Música A império da zona norte entra na avenida com um samba enredo No coração da África a luz dourada que anuncia novos tempos, Nigéria O gigante africano vem para a festa Com esse tema a escola vai falar sobre o potencial econômico e cultural da Nigéria E a relação deste país africano com o Brasil Clarissa Lima para a TVE do Carnaval 2010 Música